Abandonado 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 Tão sozinho, sem amor Abandonado Abandonado Vou ruendo minha dor Ela foi embora Triste fiquei Foi para sempre Não quer voltar E eu nem sei Por que se foi Sem adeus Sem me beijar Abandonado 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 Tão sozinho Sem amor Abandonado Vou roendo Minha dor Mas o destino Que quis assim A de trazer Só para mim A mais linda Linda flor Que será Meu grande amor Meu ar Minha dor 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 Obrigado.